Eu recomendo esse livro que é sucesso em todo canto Eu sei que o título é os três voos do Espírito Santo Onde tem o testemunho do escritor Cícero Santos Sua esposa Helen Safira, ela é seu grande amor Eles dois servem a Jesus, ela é cantor, ele é pregador O livro tá muito bom, todo mundo já gostou Cada vez glorificando a palavra do Senhor O livro em 12 idiomas, sei que já foi traduzido Fazendo o maior sucesso, tá bastante conhecido Você encontra ele físico e também em PDF Olha, eu já me interessei e vou querer um em breve O escritor Cícero Santos tem um canal no YouTube Todo mundo segue lá, peço que a ele ajude Que Deus abençoe a todos, protegendo com seu manto E vão conhecer o livro Três Voos do Espírito Santo Tchau 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 Obrigado.